Cena 14. As malandras da companhia. Vai malandra! Tá pedindo. Se prepara, eu vou dançar, presta atenção. Se aguenta. Se te olhar, descer, quicar até o chão. Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito. Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca. Se reabola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito. Se começar embrazando contigo é rã. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Vai malandra, show me sun. Brazilian, baby, you know I want you. Booty, bitch, sit a glass on me. See my zipper, put that ass on me. Givinitized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see you naked. I need a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, can you take it? Eu tô louca, bem-bendo, tô solto, envolvendo. Eu tô vendo, não para, não. Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum. Se reabola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito. Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca. Eu sou reabola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito. Se começar embrazando contigo é rã. Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Yeah Throw it back on me, is that? Make it clap, me, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, where the millies at? In favela, where is Liddy at? And the whole Brazilian feeling that. Eu tô louca, bem-bendo, tô solto, envolvendo. Eu tô vendo, não para, não. Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum. Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum, baby.